Se a cruz E seu próprio Senhor Só a cruz poderia Explicar tão grande dor E a triste agonia Que Jesus passou O que eu posso fazer Pela sombria aflição? O que eu posso fazer Para te dar Em gratidão Suportou Tão grande dor Só porque o mundo amou Te darei a minha vida Por amor a ti, Senhor Se a cruz me falasse Eu a ia perguntar O tamanho da tristeza E também da emoção Como ele se sentiu Ao ser por todos Desprezado E no momento Que pela lança Foi transpassado O que eu posso fazer O que eu posso fazer Pela sombria aflição? O que eu posso fazer Para te dar Em gratidão Em gratidão Suportou Tão grande dor Só porque o mundo amou Te darei a minha vida Por amor a ti, Senhor Te darei a minha vida Te darei a minha vida Por amor a ti, Senhor Eu